Olá, meu nome é Carlos de Freitas e hoje em Urgente e Importante temos a presença de Joel Gracioso. Joel, o que é urgente e importante? As pessoas estão preocupadas com o que é importante ou elas estão cada vez mais atentas ao que é supérfluo? A gente vive numa sociedade, querendo ou não, parece que tudo é urgente, né? É uma coisa louca, ou seja, é uma sociedade onde a correria é constante, ninguém parece que tem tempo pra nada. E é um paradoxo muito interessante, porque é uma contradição bem interessante, porque eu lembro quando era criança sempre se ouvia essa coisa de que o avanço tecnológico, né? A técnica, ela era boa e importante porque ela iria fazer com que o ser humano tivesse mais tempo para outras coisas, né? Pra família, sei lá, pra lazer. E o que nós vemos na realidade é o contrário, né? Ou seja, parece que quanto mais avança a tecnologia... Mais demanda tempo. Mais demanda tempo, mais você não tem tempo, né? É uma coisa assim. Porque, de fato, tudo parece que é urgente e tudo parece que é importante. E a capacidade de distinguir o urgente do importante parece que está se perdendo cada vez mais. É legal você falar assim, acho que é a capacidade de distinção das coisas, né? Parece que é um tempo em que ninguém distingue nada de nada, né? Tudo fica uniformizado, né? Enfim, a festa à noite tem tanta importância quanto o seu trabalho. Sim. Às vezes até mais, né? Em alguns casos, parece que os casos estão mais preocupados, as pessoas estão mais preocupadas com a chegada do carnaval do que com o ano que está aí, que precisa pagar conta, essas coisas, né? É, essa capacidade de discernimento, sei lá, por vários motivos, várias questões, ela realmente foi se perdendo. Ou seja, e isso é um problema por quê, né? Eu acho que você tem um duplo problema aqui. Se a minha capacidade de discernimento, ela vai diminuindo cada vez mais, isso afeta totalmente a minha vida. Quer dizer, como é que eu vou gerenciar a minha vida, minhas escolhas, minhas decisões, meu dia a dia, né? Sem ficar dependendo tanto dos outros. Como é que eu vou assumir a minha existência e conduzir a minha vida se eu não sei distinguir uma coisa de outra? Então, a perda da capacidade de discernimento já gera um problema em geral. E aí eu acho que tem um segundo problema, voltando para o tema, que é a questão do urgente e do importante. Quer dizer, se eu também não sei o que é urgente, se eu não sei o que é importante, isso vai complicar e ferrar cada vez mais a minha vida ainda, né? Porque imagina na família, por exemplo, o relacionamento com a esposa, com o esposo, o relacionamento com os filhos, com os irmãos, sei lá, tio, avô, né? Isso gera um grande problema no trabalho. A gente tem que fazer escolhas, tomar decisões, né? Mas se eu não sei distinguir também, vai gerar um monte de problema. Então, quer dizer, isso vai ganhando, né? Não só na família e no trabalho. É só imaginar outros lugares e outras situações. Onde você tem ali um monte de supostos problemas que poderão vir à tona por causa disso. Porque é evidente que nós sempre vamos ter, na vida comum de adulto, você já vai ter várias coisas para fazer. E, portanto, vai ter que fazer escolhas. Na sociedade que nós construímos contemporânea, nesse mundo contemporâneo, aonde, aquilo que a gente disse no começo, vamos ter mais tecnologia para ter mais tempo, parece que inverteu tudo. Quer dizer, cada vez eu tenho menos tempo. Então, se eu tenho menos tempo e mais coisa para resolver, se torna cada vez mais urgente a capacidade de discernimento. E, principalmente, de diferenciar o que é urgente do que é importante. Construiu uma escala de valores. Exato. Essa que é a grande questão. Porque é aquela história, nem tudo que é urgente é importante. E muitas coisas que são importantes, elas são urgentes. O boleto que eu atrasei ontem era urgente, mas não muito importante. Exato. Entendeu? Então, são coisas assim, eu vejo que quando a gente fala de importância, acho que, em primeiro lugar, a gente tem que relacionar a questão da importância com a questão da vida. Com a questão do ser humano. Porque, lógico, é importante para quem? É importante para quê? Então, pelo menos para mim, na minha cabeça, eu penso assim. Uma coisa que é importante é no sentido daquilo que realmente é crucial para a minha vida enquanto ser humano. Então, isso é importante. Ou seja, é importante porque vai me tornar um ser humano melhor. É importante porque vai ajudar, de fato, eu desenvolver todas as minhas potencialidades naturais. É importante porque vai me ajudar a atingir toda uma maturidade humana, etc. Então, o importante é aquilo que é crucial. O importante é aquilo que é essencial para a vida humana. Ou seja, o importante é aquilo que, se eu não fizer ou se eu perder, de uma certa forma vai me desfigurar. Ou seja, enquanto ser humano, nesse sentido. Por isso que me parece que o importante talvez esteja próximo do conceito de essência, por exemplo. Que era tão usado pelos antigos, pelos medievais. Ou seja, essa ideia da essência como aquilo que faz com que uma coisa seja do jeito que ela é, que ela exista de um determinado modo. Então, essa coisa da essência como aquilo que está relacionado ao estabelecimento da identidade de algo. E, portanto, se você vai se afastando da sua essência, é como se você fosse entrando para um processo de deformação. Você vai se corrompendo, sei lá. Você não está sendo aquilo que você foi chamado a ser. Essa é a ideia. E, infelizmente, no mundo moderno contemporâneo, você deixou-se esses, digamos, esses referenciais, esses conceitos, muitas vezes, de lado. Então, eu entendo dessa forma o importante. O urgente, eu acho que ele pressupõe jamais uma ideia do, sei lá, daquilo que é prático. Daquilo que precisa ser resolvido, né? Ou seja, eu tenho que resolver isso, senão vai ter determinadas consequências negativas, digamos assim. E o problema é que, hoje em dia, me parece que a confusão reina, né? Ou seja, as pessoas estão esquecendo o que realmente é importante, né? Eu vejo, por exemplo, eu viajo o Brasil inteiro, enfim, tenho contato com um monte de gente. E devido a trabalhos que eu faço com a minha esposa, tudo, é muito comum casais nos procurarem para conversar. E aí você vê, às vezes, ali, o cara trabalha igual um louco, de domingo a domingo, e não tem tempo para a família. Ou seja, essa pessoa não descobriu a importância da família. Ou seja, é evidente que o trabalho é importante também, mas a família também é. Então, quer dizer, isso já nos mostra que não basta distinguir o que é urgente e importante. Mas eu preciso entender também que, mesmo naquilo que é importante... Há uma escala. Há uma escala. Há uma ordem. E isso, acho que no Brasil, é mais complicado, porque o trabalho parece que a vida da pessoa é o que ela faz, né? Sim. Não é o que ela é. A gente dificilmente diferencia, né? Você vê, pelo menos eu lembro... Ah, fulano de tal é arquiteto, né? Não é uma boa pessoa, tanto faz, mas ele é arquiteto, né? Tem essa... Não sei se você vê isso aqui. Ele é muito mais avaliado ou valorizado pelo que ele produz ou pelo cargo que ele tem, por um certo status, do que necessariamente pelo que ele é enquanto pessoa, enquanto identidade. De fato, isso é real. Acho que... Eu diria não só no Brasil. Eu acho que é um certo malefício do mundo contemporâneo. Ou seja, no contexto que nós vivemos hoje, a impressão que dá é que o fazer, ele vale muito mais do que o ser, né? Pra não dizer, não vou nem entrar na questão de que, pra alguns, na realidade, você é aquilo que você faz. Sim. Então, existe toda uma linha da filosofia contemporânea, como nós sabemos, que entende que o conceito de identidade petrifica muito o ser humano. Então, na realidade, o ser humano é uma coisa muito mais livre, fluida, né? Ele não é, ele é um constante vir a ser. Descamba nessa coisa que a gente tá vendo hoje. Isso. Então, no fundo, você é meio resultado das suas escolhas, do seu fazer, etc. Porque você é uma constante construção, né? Você vai se fazendo, segundo alguns. Não tem muito de iluminismo aí nessa parada, não? Eu acho que... Lógico, se a gente pegar o iluminismo no século... Eu acho que tem muito mais a ver com o pensamento da pós-modernidade, né? Se a gente fosse localizar, de fato, ali... Porque no iluminismo ainda, se você pegar os conceitos e estruturas de pensamento, por mais que, enfim, tá mudando muita coisa ali no século XVIII, ainda existe um esquema de pensamento que tem uma continuidade, né? Agora, a partir de 1980, quando você começa a coisa da pós-modernidade, aí se questiona bastante o conceito clássico, né? Do ser humano como um animal racional, portador de uma vontade livre, né? Então, essa ideia de que ali tem uma natureza, uma essência, isso começa a ser muito questionado. E aí, muitos vão defender essa ideia da importância das escolhas, do fazer, né? Porque, no fundo, o ser humano se faz por intermédio das suas ações, né? Enfim, isso abre, assim, um monte de questões. Mas o que eu quero dizer, e que me parece que é importante, é a gente entender que nem tudo que é urgente é importante. Às vezes, uma coisa é urgente, sei lá, eu tenho que sair correndo, porque eu tenho que fazer feijão, entendeu? Porque as pessoas precisam comer na janta, então tá bom, então eu tenho que correr de onde eu tô, ir pra casa, correndo, é urgente que eu faça feijão, senão não vai ter feijão pra janta. Bom, é urgente, tá? Porque sempre tem, mas será que é uma coisa tão importante assim? Alguém vai morrer, né? Se num jantar não tiver feijão. Algumas urgências são importantes, por exemplo, urgências médicas, né? Sim. Mas é mais ou menos o que você falou, a urgência, ela tá mais relacionada, eu acho, com a vida prática, né? Claro, tem momentos que a gente precisa correr com as coisas, né? Tem que ser urgente, mas a importância, ela já requer algo mais estruturado, que leva mais tempo pra você definir, pra você moldar, né? Não só na sua cabeça, mas no mundo, né? É, eu vejo assim, a urgência tem um elemento aí que tá muito vinculado também à sociedade liberal capitalista que nós construímos. Como o tempo é dinheiro, né? A produtividade. Então, acho que tem esse elemento também, né? Que não precisa ser marxista pra perceber que há esse problema. Que há um ponto aí, né? A meta. Exato. Então, assim, tudo é urgente no sentido de uma... É como uma sociedade de fast food, né? Ou seja, tudo tem que ser muito rápido, né? Só que isso gera um monte de implicações, isso gera um monte de consequências, né? Porque, pode ver, as pessoas não têm paciência pra ouvir o outro. Elas não conseguem ver o que realmente é importante pra vida humana. Então, tudo é urgente porque tudo tem que ser rápido, né? Tudo tem que ser resolvido logo. Eu vejo, às vezes, comportamentos no aeroporto, ou em banco, sei lá, a pessoa, às vezes, tá ali 5, 10 minutos esperando. E já tá impaciente ali. E o modo como ela se comporta é como se ela tivesse, no mínimo, 2 ou 3 horas. E ela tá ali há 10 minutos. Então, quer dizer, você também começa um processo de condicionamento que é horrível, né? Porque a grande questão, aquilo que a gente falava, se no que é importante tem uma hierarquia, tem uma ordem, tem uma escala, tem coisa que vem primeiro e tem coisa que vem depois, bom, todo mundo sabe que aquilo que é importante é imprescindível. Não pode faltar. Só que, ao mesmo tempo que eu sei que é imprescindível, que é crucial, que se não tiver aquilo vai ter um problema seríssimo enquanto ser humano, eu também sei que eu tenho que ter muita paciência pra atingir o que é importante. Eu tenho que ter persistência, paciência, perseverança e respeitar a ordem. Porque, muitas vezes, pra eu atingir o importante 4, antes eu vou ter que atingir o 1, o 2, o 3. Sim, sim. E aí, eu entendo o seguinte, nessa sociedade da correria, onde tempo é dinheiro, onde tudo tem que ser rápido, tudo se transforma em urgente. E aí, de fato, vira um grande problema. Porque, enfim, você não tem, como eu falei, ninguém tem mais paciência com ninguém. É isso, esse exemplo da fila do banco é isso. Quando, como é tudo urgente, você não tem tempo mais, mal tem tempo pra reconhecer você mesmo. Sim. Imagina reconhecer o outro, né? Então, você tá na fila, o cara tá na frente com um problemão pra ele, e você começa a ficar impaciente com ele, porque ele tá resolvendo o problema que é importante pra ele. Você não tem paciência de esperar. Pô, o cara, de repente, o cara perdeu todo o dinheiro na conta, lá, fez uma transação errada, a gente não sabe o que tá passando, né? E já começa a ficar impaciente, tudo, tudo, até... Não, até no primeiro momento, se você parar pra pensar, né, Carmo? Eu vejo assim, talvez algumas pessoas que estejam aqui nos ouvindo falam, ah, mas, vamos ser honestos, no fundo, no fundo, é tudo a mesma coisa. Porque o que é urgente é importante, o que é importante é urgente, né? Nem sempre. Não, esse é o ponto, né? Porque aquilo que é importante, não necessariamente ele é urgente, porque ele é importante porque ele é fundamental, é crucial, é insubstituível. Mas tem uma ordem de importância. Eu não posso perder essa noção de grau de proporção e de ordem. Então é aquela história, é uma coisa que pode ser muito importante, mas tem que ver qual é o lugar dela dentro da ordem da escala. Então, às vezes, é uma coisa muito importante, mas ela não é urgente. Ou seja, e ela nem pode ser urgente, porque muitas vezes tem coisa que é tão importante, que para eu atingi-la, eu pressuponho toda uma maturidade e outras coisas. Se for urgente, eu não atinjo, entendeu? Porque eu não vou conseguir atingir outras que são anteriores. Então é por isso que urgente e importante não é exatamente a mesma coisa. É, urgente foi colocado no lugar do importante. Aí você não consegue mais identificar o importante. Por exemplo, vamos colocar num contexto mais cristão. O que é importante? Importante você ir lá na missa, fazer seu, enfim. Mas o seu sentido de urgência que você tem para outras coisas, você não tem com a fé. Então, ah, o domingo, puta, o domingo está de sol, né? Pô, eu preciso tomar sol. É urgente, eu estou muito branco e não vai na missa. Qual é a importância e a urgência? Onde você está colocando as coisas, né? Onde você está? Não, exato, mas é isso mesmo. Porque é uma urgência que eu vá à missa? Não, é uma importância. Devido ao valor, ao que acontece ali e que eu acredito no que está ocorrendo ali, etc. Então aquilo é extremamente importante. Seria urgente, por exemplo, concomitantemente, se eu soubesse que eu ia morrer 11 horas da manhã no domingo. Sim, é. É emergencial. Agora, de fato, acho que as implicações são muito sérias. Eu acho que a confusão se estabeleceu. Eu acho que no primeiro momento, realmente, a tentação de achar que é a mesma coisa, né? Porque parece a mesma coisa, realmente. Você para assim para pensar no primeiro momento, não é tão claro a diferença. Você vai ter que se esforçar um pouquinho para entender a diferença do que é uma coisa e do que é outra. Precisa raciocinar. Para isso, você precisa ter tempo. Exato. Raciocinar é importante. Ah, mas não tenha dúvida. A urgência impede, né? A urgência impede, por exemplo. Essa é uma outra consequência. Então, é aquela coisa dos atos da inteligência, né? Que os antigos medievais ensinavam. Qual é o primeiro ato da inteligência? A simples apreensão. O segundo, qual é? O juízo. O terceiro é o raciocínio. Se tudo é urgente, ou se a urgência reina na minha vida, eu não vou ter calma para vocês para nada. Esquece, entendeu? Porque tudo é para ontem, né? Tudo tem que ser resolvido para ontem. Sim. E eu não sei, o Platão tem uma frase que eu acho que nos ajuda a entender isso. O Platão dizia assim, em um dos diálogos dele, né? As coisas mais belas são as mais difíceis. E no fundo, no contexto que ele está trabalhando aí, quando ele fala as coisas mais belas, de uma certa maneira ele está dizendo as coisas mais elevadas, as coisas mais importantes. Porque o que é importante é aquilo que vale a pena por si mesmo. Essa é a questão. Então, se as coisas mais belas são as mais difíceis, as coisas mais importantes são as mais difíceis. São aquelas que vão requerer sacrifício, paciência e persistência. Então, não cabe aí simplesmente sempre a urgência. Pode ser que em algumas situações, em alguns momentos, a urgência vai junto. Mas dizer que é sempre, eu acho que não, entendeu? E eu acho que essa coisa da urgência é muito mais fruto da sociedade, sei lá, utilitarista ou pragmatista que foi se estabelecendo no mundo contemporâneo. Essa mistura de ideologias, positivismo com marxismo, que você reduz o homem. Não tem mais o homem, a transcendência, ela desaparece. Você vira o cara realmente sempre atrás da urgência. A vida prática domina. Ou seja, aquela distinção que já vinha no mundo antigo, seja de um Platão, de um Aristóteles, etc., onde você tem a vida prática, a vida ativa, e você tem a vida contemplativa. Então, eu vou buscar conhecer, pelo prazer de conhecer, de conhecer a verdade sobre as coisas. Isso se perdeu. Acho que é nítido que no mundo contemporâneo, a vida ativa, ela se impôs, em todos os sentidos. Ou seja, eu estou aí no mundo, e eu tenho que trabalhar, eu tenho que intervir, eu tenho que pagar boleto, eu tenho que resolver problema, eu tenho que fazer isso. É sempre fazendo alguma coisa. Ou seja, é sempre a vida prática e a vida ativa me solicitando algo. E eu não paro, por exemplo, eu estou trabalhando e agindo no mundo, mas em nenhum momento eu paro para contemplar o mundo, por exemplo. E aí surge essa coisa, você vai fazendo disso, vai tomando uma proporção, chega um ano e você fala, ai, eu preciso cuidar de mim mesmo. É. Aí vai procurar o quê? Psicanálise, psico não sei o quê. É, porque aí você vai encontrar mais problemas. Vai achar mais, vai enfiar neurose para dentro de si. É, porque a pessoa constata que ela não está bem, aí com toda boa intenção procura alguém que acha que vai ajudá-la, sei lá, nesse itinerário da vida interior, ou do autoconhecimento, de tentar entender o que está acontecendo. Mas infelizmente, de fato, as propostas, as psicoterapias, que me parece que são bem limitadas, porque no fundo também partem, essa é a verdade, lógico, o nosso tema não é esse, mas a grande maioria das psicoterapias que se propõem no mundo contemporâneo já parte de um pressuposto de uma visão materialista do ser humano, de uma visão reducionista do ser humano. Então, eu acho muito difícil uma psicoterapia conseguir ajudar um ser humano já partindo de uma visão mutilada desse ser humano, não levando em consideração aspectos que fazem parte da realidade humana. Então, é um desafio. Acho que, infelizmente, eu acho que o que aconteceu é que nessa discussão toda da urgência, do tempo que é dinheiro, ou desse aspecto do capitalismo, nós ficamos apenas muito presos à crítica marxista, que foi feita a tudo isso. E muitas vezes acho que todo mundo que faz um questionamento ou uma crítica disso, sobre isso, necessariamente é marxista. Então, você criou uma armadilha aonde quem critica parece que sempre tem que ser marxista e parece que só é possível uma crítica marxista disso daí. Em cima disso. Ou seja, nessa maneira de entender a relação do homem com o mundo, a própria questão do trabalho, a questão do tempo, e do capital, e não sei mais o quê. E me parece que o nosso desafio é esse, é mostrar que é necessário e é importante fazer uma crítica disso. E também é urgente. Olha que interessante. Estamos chegando no ponto que... Nesse caso, eu entendo que nessa situação desse problema é tanto importante quanto urgente. Sim. Você mostrar que, olha, temos que de fato fazer uma crítica aqui sobre todo esse contexto e essa problemática, porque muita coisa está correndo risco, muita coisa está acontecendo, mas não necessariamente por um viés marxista. É como se você tem uma estrada, você pega uma estrada errada, é urgente que você dê meia volta, né? Não adianta você seguir indo, porque você vai ter mais tempo, vai demorar mais tempo para voltar. Então, é necessário parar e vamos voltar para a estrada certa, né? É, exato. E porque foi o que falei, a urgência passa sempre, me parece que essa correlação de resolver um problema prático, né? Que de alguma forma vai gerar ali questões, né? Enquanto que, para mim, o importante é aquilo que realmente é elevado, é o que vale por si mesmo e é o que vai fazer com que você torne você um ser humano melhor, né? Para mim, Platão é imprescindível nesse sentido, né? As coisas mais belas são as mais difíceis. Portanto, aquilo que é importante é o que é mais difícil. Ou seja, não tem como eu conquistar as coisas mais importantes sem perder outras. Eu tenho que fazer escolhas. E para mim, eu acho que esse é o grande problema do mundo contemporâneo também, nessa sociedade onde as pessoas querem tudo ao mesmo tempo. e elas não aceitam perder, né? Algumas coisas para ganhar aquilo que vale a pena. Então, é aquela história, né? Quem é o corajoso? O corajoso não é aquele que não tem medo, né? É interessante isso. O corajoso é aquele que ele não tem medo de perder as pequenas coisas. Porque, no fundo, no fundo, ele tem medo de perder as grandes coisas. Sim. Então, como ele tem medo de perder as grandes, ele não tem medo de perder as pequenas. Por isso que ele enfrenta determinadas coisas e outras não. Não tem medo de fazer a escolha certa. Exato. Então, acho que a grande questão é essa. Ou seja, quando não distinguimos o importante do urgente, a gente acaba não tendo medo de perder determinadas coisas que deveríamos ter medo de perder e outras que a gente não deveria ter tanto medo de perder, a gente fica apavorado em pânico quando perde. Muito bem. Então é isso. Ficamos com essa reflexão maravilhosa aqui do professor Joel. Eu dei umas alfinetadas para ele avançar. E muito obrigado. Esse foi um minicast com patrocínio do Panela Produtora. Daniel Gale na direção. Joel Gracioso, nossa estrela maior. E Carlos de Freitas aqui. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.